E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de história de Fallout. E dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês a história do Craig Bund, beleza? Que era, pra quem não conhece, um ex-soldado da NCR e hoje ele é um guarda da cidade de Novak, beleza? Então, ele também provavelmente é o companion preferido de muita gente que jogou esse jogo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Nascido em 2255, Craig Bund ingressou no Exército da República da Nova Califórnia em uma data desconhecida e serviu até algum tempo após o massacre de Bitter Springs. Ele completou a maior parte do serviço militar no 1º Batalhão de Reconhecimento, uma unidade de infantaria que tem a reputação de possuir os melhores atiradores do Exército da Nova República da Califórnia. Em 2278, Bund estava presente com o resto do 1º Batalhão de Reconhecimento no massacre de Bitter Springs. Seguindo as instruções do Major em comando, uma força do Exército da NCR cercou Bitter Springs e assumiu posições para garantir que ninguém pudesse sair. Os grandes cãs que ocupavam Bitter Springs não eram a força bem armada de invasores e guerreiros que o Major havia previsto. Muitos dos cãs não eram nem combatentes, incluindo mulheres, crianças, idosos, feridos e doentes. Confusos sobre o que fazer, os soldados da NCR enviaram um comando por rádio para confirmar suas ordens. O comando reafirmou sua ordem de atirar em todos e a força da NCR seguiu essas ordens. O então capitão Datri, o segundo em comando da força da NCR, assumiu o comando depois que o Major congelou e fez o que pôde para impedir as mortes. O mau planejamento e má comunicação de cima, na opinião de Bund, causaram um massacre. Algum tempo depois de Bitter Springs, Bund foi dispensado do exército da NCR, mas não antes de conhecer uma mulher chamada Carla durante sua licença. Carla era a única coisa no mundo que o fazia se sentir calmo e feliz na vida. Quando ele a ouviu, ela fez-o esquecer tudo o que fez no exército. Ele deixou o exército, casou-se com Carla e mudou-se para Novak a convite de seu primeiro amigo do reconhecimento, Manny Vargas. Era evidente que Carla não gostava de morar em Novak e deu a conhecer suas opiniões. Jenny May Crawford descreve Carla como uma flor de cacto no sentido de que ela é bonita de se olhar, mas difícil de se aproximar. Ela nunca se contentou com a vida normal da pequena cidade. A atitude de Carla em relação à cidade causou distância entre Bund e Manny, que continuou após o desaparecimento de Carla. Ela havia sido sequestrada pela legião e Bund suspeitou que ela foi traída por um dos habitantes da cidade. Quando Carla foi sequestrada, Bund rastreou o grupo de escravos até Cotwood Cove, na esperança de resgatá-la, apenas para encontrá-la sendo leiloada em um acampamento de centenas de soldados da legião. Tudo que Bund tinha era seu rifle e a distância entre eles. Em vez de submetê-la aos horrores da escravidão da legião, ele escolheu tirar sua vida em um assassinato misericordioso, sabendo que um resgate não era possível. Como resultado do trauma psicológico que Bund sofreu, ele se tornou suicida. Ele não tem objetivo, propósito ou desejo na vida, a não ser massacrar legionários até que o destino final o alcance. Quando Cogger o encontra pela primeira vez, Bund está amargamente passando as horas até descobrir quem é o responsável pelo desaparecimento de sua esposa e por matá-los. Endurecido e psicologicamente perturbado por seu tempo no exército da NCR, Bund vacila entre ser um assassino frio e um ser humano decente. Aventurar-se fora da relativa segurança de Novak coloca Bund em um contato próximo com sua antiga vida, até que ele seja forçado a lidar com os trágicos eventos que o levaram a deixar o exército. Craig Bund, apesar de estar fora do exército da NCR, ainda é um soldado da NCR no coração. Ele se recusa a trabalhar com um terrorista contra a NCR e não tolerará que o Cogger trabalhe com a legião do César. Na verdade, se o Curry entrar no forte com o Bund, todos os membros da legião se tornarão imediatamente hostis, independentemente de sua posição anterior com eles. Então é isso galera, aqui a gente encerra a história do Bund, o que tem agora é elementos de gameplay e as missões dentro do jogo deles, certo? Isso não fica aqui para esse canal, mas fica para o meu canal de gameplay, o canal secundário. Eu vou estar deixando o link na descrição, caso vocês queiram ver eu jogando Fallout New Vegas. Em breve, quando eu conseguir a liberação do YouTube, eu vou estar fazendo o live, beleza? Então, caso vocês queiram, link na descrição. Outra coisa, o grupo do Discord, a gente fala de Fallout e de vários assuntos lá. Então caso você tenha alguma dúvida ou queira conversar com outras pessoas, só é acessar o link na descrição para o nosso grupo do Discord, beleza? Seja bem-vindo, caso você queira entrar. E like e inscrição para ajudar o canal, certo? E qualquer tema que vocês queiram ver aqui no canal, eu falando sobre ele, só deixar aí nos comentários que em breve eu faço o vídeo, beleza? E é isso galera, qualquer erro no vídeo, só é dizer aí nos comentários também. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, até o próximo, valeu!